Olá, neste vídeo vou falar sobre virtualizadores, uma explicação teórica de como funciona a virtualização e como verificar a disponibilidade e a viabilidade para a instalação. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre o tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico da virtualização Introdução Virtual trata-se de algo abstrato, ou seja, algo que não existe no meio físico. A ideia de virtualização na informática é de simular algo físico e com isto conseguimos simular diversos computadores dentro de apenas um computador físico. Nos últimos anos, com a evolução da informática, o poder de processamento dos computadores aumentou drasticamente. Entretanto, existem casos em que todos esses processamentos não estão sendo utilizados pelas máquinas, fazendo com que exista uma subutilização dos recursos computacionais. Preocupados em procurar soluções que visam a diminuição dessa ociosidade de processamento, os administradores de redes têm utilizado a técnica da virtualização. O uso da virtualização representa a ilusão de várias máquinas virtuais, VMs, independentes, cada uma rodando uma instância de um sistema operacional virtualizado. Esta técnica não é nova. Iniciou-se pela IBM nos mainframes da década de 60, mas seu uso foi difundido nos anos 80, tendo em vista a resolução de problemas a um custo relativamente baixo. O sucesso da virtualização baseou-se em alguns princípios. Primeiramente, a camada de virtualização deve isolar uma máquina virtual da outra de modo que não haja interferência entre elas. Não é aceitável que o funcionamento de uma máquina virtual afete o desempenho de outra máquina virtual. Segundo, é necessário suportar uma variedade diferente de sistemas operacionais para acomodar os diferentes aplicativos populares existentes. Terceiro, o overhead, introduzido pela camada de virtualização, deve ser pequeno. Atualmente, os sistemas virtualizados estão com seu espaço em ascensão devido ao fato de resolverem alguns pontos que hoje são críticos em diversas empresas como pode ser exemplificado. Incompatibilidade entre hardware e software no que diz respeito às suas modificações com o decorrer do tempo, subutilização dos recursos computacionais pelos programas, ou seja, os programas legados não conseguem explorar a totalidade da capacidade dos hardwares atuais, dentre outros. Virtualização é a palavra que faz brilhar os olhos dos executivos de TI de grandes empresas. Ela lidera o ranking das tecnologias divulgado pelo Gardner Consulting. Justificativa de uso A administração dos desktops em qualquer organização sempre foi um desafio. Sempre preocupados em procurar meios para melhorar os processos, reduzir os custos e aumentar o desempenho e simplificar o gerenciamento dos administradores de rede, vêm procurando novas soluções para atender esses problemas. Essa complexidade de gerenciamento deve-se ao aumento do número de usuários, inclusive remotos e móveis, e às atividades de gerenciamento associadas envolvendo a manutenção, reparos e upgrades dos computadores, bem como cada vez mais ameaças à segurança. O gerenciamento dos diários de trabalho está passando por uma transformação necessária em direção à virtualização. A virtualização de desktops, VDI, está sendo uma solução que proporciona uma capacidade de gerenciamento e controle de nível corporativo com uma experiência familiar ao usuário. A virtualização de desktops segue os mesmos princípios básicos da virtualização de servidores, que permitem executar múltiplos sistemas operacionais em uma única máquina PC. Mas há diferenças bastante significativas, já que cada usuário conta com seu próprio sistema operacional, como se fizesse uso de uma estação de trabalho convencional. O VDI permite que as aplicações dos rodentos em máquinas virtuais isoladas e ao mesmo tempo compartilhem recursos de hardware como CPU, memória, disco e rede. Cada usuário roda sua aplicação em seu próprio sistema operacional, reduzindo as chances de que outro usuário possa interferir na sua execução. A tecnologia de virtualização de desktops separa o hardware do software e o hypervisor encapsula a aplicação e o sistema operacional em uma máquina virtual que roda em um servidor. A figura abaixo representa o que é a virtualização de desktops, então temos o VDI, o sistema operacional Windows e, por último, o servidor físico. E as várias aplicações 1, 2, 3, 4, 5, 6, conforme está explicando nesta imagem que você pode ver. O VDI é de fato um avanço em relação às soluções de terminal server, principalmente no aspecto referente à isolação do usuário final e dependência de desempenho. Porém, usuários que utilizam aplicações gráficas intensivas ou aplicações com requisitos de streaming de vídeo e áudio têm boas chances de não utilizar o VDI. A ideia de utilização de VDI é para terminais em que existe uma grande ossosidade de processamento, fazendo com que não tenha o total aproveitamento dos recursos computacionais. Hoje, o principal fator para o encarecimento dos desktops é o operacional, manutenção, atualizações e suporte. Com isso, o retorno do investimento, ROE, cálculo que quantifica os custos e os benefícios esperados de um projeto específico em um prazo determinado, pode ter seu prazo estendido. Ferramentas Atualmente, as ferramentas para esse tipo de trabalho são inúmeras. Dentre elas, as mais comuns são para a virtualização de desktops, podemos citar as mais conhecidas como Microsoft Virtual PC, programa gratuito e de fácil uso. Outro programa de uso extremamente fácil e gratuito é o VirtualBox, com sua licença GNU. Existe também o VMware, que usa o conceito da virtualização completa. Uma característica do VMware é que ele tenta, sempre que possível, converter os comandos usados pelo sistema dentro da VM em comandos que o host entenda e execute diretamente. Ou seja, se dentro de uma VM, o Windows tenta executar um arquivo de som, o VMware captura esses dados e o executa na placa de som do micro-hospedeiro, como se fosse um programa qualquer. As empresas vêm utilizando não somente uma ferramenta de virtualização, mas várias para solucionar até problemas idênticos. Isso se deve ao fato das características de cada ferramenta, como um modo de trabalho com hardware e arquivos. Segundo pesquisas do levantamento feito pela revista EMA, o uso do VMware está em 80% dos casos de virtualização. Muito bem, requisitos mínimos para a virtualização. Sistema operacional, então, pode ser o Windows Server 2003, 2008, 2012 ou superior. Microsoft Windows Vista 7, 8, 8.1, 10 ou superior. Linux de qualquer distribuição com kernel superior ao 2.0, ou também, se possível, um sistema operacional dedicado à virtualização de qualquer tipo. HD de 100 GB ou mais, para guardar os arquivos de máquina virtual. Memória de 2 GB ou mais, sendo 1 GB para as VMs e 1 GB para o sistema hospedeiro. Pode ser, no caso, 512 MB também para uma máquina virtual e 512 MB para outra. Ou, se você tiver mais de 2 GB, também pode ser usado, enfim, em inúmeros outros cenários possíveis para a memória. Processador de 1 GHz ou superior, com 2 ou mais núcleos. Esse item pode ser opcional em alguns casos. Porém, o desempenho da máquina virtual com um núcleo de processamento é um pouquinho reduzido. Sendo que, com 2 ou mais núcleos, o processamento da máquina virtual pode se dar de uma forma muito mais rápida. BIOS ou Wi-Fi para sistemas mais novos, habilitado para os seguintes itens. Isso tem que estar habilitado na BIOS ou Wi-Fi do seu sistema. Intel Virtualization, Intel VTX ou AMD-V. Dependendo do chipset que usa no seu sistema. Opcionais, então, temos a placa de vídeo, áudio, placa de rede, etc. Para outros usos, possíveis usos, também, pelo sistema de virtualização. Pode ser o Virtual Boss, o VMware, entre outros. Então, temos aqui a lista de referências de onde foi retirado alguns trechos desse texto. Você pode ver essas referências na descrição do vídeo. E agora, vamos, então, ao conceito prático. De como saber mais sobre a virtualização, se o seu sistema atende os requisitos mínimos para a virtualização. Então, vamos ao conceito prático. Agora, então, no conceito prático. Uma observação que eu gostaria de fazer é que essas informações são básicas. Porém, você pode usar outros softwares como Everest Ultimate, CPU-Z, GPU-Z e, entre outros, AIDA64 para tirar essas informações básicas do seu sistema. Então, vamos no sistema. Aqui, eu estou usando o Windows Server 2008 R2, 64 bits, para fazer esse exemplo. A primeira coisa, vamos ver o requisito de memória do sistema operacional. Podemos ir em Iniciar, Painel de Controle, Sistema e Segurança, Sistema. E aqui, temos a informação do sistema operacional utilizado. Sistema com Service Pack 1. Processador, no caso aqui, eu estou usando o Intel Celeron de 2,4 GHz. Então, esse é um requisito de processamento. Memória instalada de 4 GB. Eu posso, então, usar 2 GB para a máquina virtual e 2 GB para o sistema hospedeiro. Sistema operacional de 64 bits. E, as informações básicas são essas. Para ver os núcleos do processador. Isso, no básico, tá? Vamos ver, então, clicando com o botão direito na barrinha. Iniciar gerenciador tarefas. Veja que aqui eu tenho um núcleo e aqui outro núcleo. Dois núcleos, já posso usar processamento. Se eu quiser uma informação ou informações mais detalhadas, também temos aqui monitor de recursos. Que a gente pode ver CPU, disco, rede e memória do sistema. Nesse monitor de recursos, você tem mais informações que são informações completas. No prompt de comando, os administradores de rede também podem iniciar todos os programas, acessórios, prompt de comando. No prompt de comando, você pode digitar o seguinte comando. System.info. E enter. Aguarde ele carregar. E temos aqui todas as informações relativas ao software e hardware do seu sistema. Sistema operacional, tipo de service pack, entre outras informações. Se é um processador de 64 bits, ou que tenha suporte a 64 bits. Tipo de BIOS do sistema. Instalação, pasta de instalação. Quanto de memória física total temos. Quanto de memória física disponível temos. Então aqui temos de 4 GB, ele está disponível 3. Ou seja, 1 GB está sendo usado pelo sistema operacional agora. Desses 3 GB, eu poderia separar pelo menos 2 GB para virtualização. Pois tenho 4 GB. Então de 4 GB, posso usar 2 GB para virtualização e 2 GB para sistema hospedeiro. Ou também, se fosse o caso, eu poderia usar 3 GB. Mas só que para não pesar muito, eu recomendo aos administradores de rede, dividir metade para sistema operacional host e metade para sistema operacional virtual. E temos também as outras informações que não são tão relevantes, mas que também servem para umas observações. Como memória virtual do tamanho máximo, disponível e em uso. É necessário que tenha uma boa memória virtual. Para que? Para que esse pagefile.sys não trave a máquina virtual enquanto ele estiver trocando os dados entre a memória e disco. Isso é importante, pois em caso de travamento você pode ter um problema de tela azul também, entre outros problemas. Então é necessário que o pagefile.sys esteja operando e funcional. E que também tenha uma quantidade muito boa nele de memória virtual. Que é a memória de troca, inclusive do sistema. E depois as outras informações, como o adereço de rede, entre outros. Nota que isso é um exemplo bem simples de como ver essas informações do seu sistema. Para virtualização. Você pode usar AIDA64, Everest Ultimate e CPU-Z para ver informações muito mais detalhadas que essa. Se o processador tem suporte a 32 ou 64 bits. Ou se, enfim, tem outros requisitos que você pode ver também. E sobre disco você também pode ver em iniciar, ferramentas administrativas, gerenciamento do computador. Isso se as ferramentas administrativas estiverem no menu iniciar, porque tem sistemas em que os administradores não habilitam essa opção. Então você pode iniciar, painel de controle, sistema de segurança, ferramentas administrativas, gerenciamento do computador. Pois bem, em gerenciamento de computador você pode vir em gerenciamento de disco. E ver as tabelas ou as listas de disco que você tem disponível no seu sistema. E veja se essa lista tem os requisitos mínimos para a execução de uma máquina virtual, por exemplo. Para não esgotar o seu armazenamento do servidor. Porque acontece o caso de que uma máquina virtual pode sim esgotar o armazenamento de um servidor. E aconteceu em vários servidores nos quais eu já tive experiências muito ruins com isso. Com armazenamento. Você bota lá um HD de 1GB, ou melhor, de 1TB para uma máquina virtual. Ele vai enchendo e enchendo e esgota até o sistema físico. E isso é um problema. Muito bem, eram essas as dicas para virtualização. No próximo tutorial você vai saber mais sobre virtualizações também. Com o conceito prático e teórico de como fazer a virtualização em outros... VirtualBox, VMware, entre outros aplicativos. E é isso. Até a próxima.